Música É cada vez maior o número de pessoas que vão ao centro de Manaus, seja a trabalho ou a passeio. Mas a população reclama da falta de estrutura e organização do lugar. Trânsito, segurança, falta de limpeza e banheiros públicos são algumas das reclamações feitas pelas pessoas. Tá com dois dias de lixo aqui. Ontem e hoje, o cachorro vem, mexe aí, rasga aí, comida, tô jogando, derramando aí essas coisas aí, fica muito fedendo. Em pleno Natal, uma coisa dessa aqui no centro. São três banheiros, mas a demanda de gente é muito grande no centro, então não dá, entendeu? A fila fica enorme, dobrando o quarteirão. E o higiene é nota zero. O responsável pela Secretaria de Urbanização e Limpeza Pública informou que durante o dia, 50 agentes e mais um carro coletor fazem a limpeza do local. E à noite, o número sobe para 250 trabalhadores e 10 carros. Segundo a Secretaria, o movimento intenso no centro neste período acaba acumulando lixos em outras áreas. Quanto aos banheiros públicos, um estudo está sendo realizado para a reforma dos três já existentes. E a construção de outros em áreas do centro está sendo planejada. E a construção de outros em áreas do centro está sendo planejada.